Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui em clima natalino, como vocês podem ver. Vim trazer uma inspiração de maquiagem de Natal pra vocês. É uma maquiagem versátil porque você pode mudar a cor do batom, vários tons combinam. Não precisa exatamente usar vermelho. O glitter também pode ser de outra cor. Então se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo depois que achou, compartilha com seus amigos. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando muita foto nova. E bora começar, que essa é uma maquiagem muito linda. Dá pra você usar em várias festas, só você mudar a cor se quiser. E se não quiser também não muda, e tanto faz. E dá pra usar também no ano novo, que sei lá, eu colocaria um glitter prato no lugar desse glitter rosê, dourado, sei lá que cor que é essa. Mas enfim, bora lá. Maquiagem com batom nos olhos. Eu amo fazer. Acho que fica com um fundo super legal. Eu usei esse batom vermelho da Vult. Aplico normalmente na pálpebra e depois já venho esfumando com o pincel. Lembrando que pra esfumar é sempre legal fazer movimentos circulares, de vai e vem, marcar bem o côncavo. Eu quis fazer uma coisa bem certinha, assim, dentro da linha do côncavo, sabe? Pra baixo dos olhos, assim. Não sei se vocês conseguem entender com eu falando, mas visualizando aí, eu não quis puxar muito pra cima esse esfumado. Eu quis fazer mais centralizado. Deu uma esfumada bem de leve com esse pincel mais fofinho e fiz o delineado na raiz dos cílios. Com uma fita adesiva, eu fiz dois tirinhas pra colocar na lateral dos olhos e fazer uma base pro delineado gatinho. Assim não tem perigo de errar. Usa como base a sobrancelha pra ter uma direção e eu quis fazer uma graça aí, né? Volto com a caneta delineadora pra fazer nosso delineado gatinho. Usa como base nossa fita. É só fazer dois risquinhos. Um rente ela e o outro puxando pro meio da pálpebra. Com a cola de cílios e um pincel chanfrado, fui fazendo mais um delineado, rente ao gatinho preto que já havia feito, pra depois depositar glitter. Usa um glitter da Vult, ele não é bem um rose gold, mas a cor dele é meio que cobre, meio rosada. Eu achei perfeito pra essa proposta de Natal, porque glitter dourado normalmente ele é bem amarelado e fica meio... Ah, não sei. É muito clichêzão, né? Então eu gosto de procurar sempre coisas diferentes. Depois passei o lápis preto na linha d'água e fiz acabamento na parte de baixo com um pincel menorzinho e o mesmo batom que eu usei nos olhos na parte de cima. E pra finalizar os olhos, máscara de cílios e cílios postiço. Faço bastante máscara de cílios antes de colocar ele, porque isso ajuda a grudar e facilita na hora de colar. Limpo muito bem a pele com água termal. Quem já tá me acompanhando aqui há um tempinho, sabe que eu costumo fazer sempre a pele primeiro e depois os olhos. Mas dessa vez achei muito arriscado, achei que o glitter realmente ia grudar, ia fazer aquela meleca. Então comecei com os olhos, agora já estou fazendo a preparação de pele. Use esse serum da The Body Shop, ele é anti imperfeições e é pra pele oleosa. Então nesse calorzão é essencial usar um serum bom antes da maquiagem. E depois passei um primer também da The Body Shop, ele é de vitamina C e ajuda a fechar os poros. Logo em seguida já venho com o corretivo cremoso da Vult, passo na região que eu quero iluminar, então é embaixo dos olhos, centro da testa, nariz, queixo. A sobrancelha eu já havia feito, então quem for fazer também passe corretivo pra delimitar ela. Eu gosto muito desse corretivo aí porque ele fixa muito bem na pele e a cobertura dele é ótima. Pra espalhar todo esse corretivo usa a Beauty Blender úmida, eu coloco ela embaixo da torneira, dou uma apertadinha nela, tiro o excesso da água e vou dando batidinhas assim, acho que ela fica mais fofinha e muito mais fácil de usar. Comprei essa base da quem disse berenice e gostei bastante da cobertura e acabamento dela, ela fica bem sequinha na pele, é uma base mate e dura o dia inteiro, gostei bastante, não deu espinha nem nada, aprovadíssima. Pra espalhar eu uso o pincel língua de gato e depois a Beauty Blender pra dar acabamento. Contorninho em pó com esse duo bronzer da Vult, gosto bastante dele porque ele tem partículas de brilho e agora pro verão fica incrível. Passo bastante na lateral do rosto, nariz, testa, um pouco a parte da mandíbula aqui embaixo. Ainda tô usando esse blush meu todo quebrado porque a cor dele é perfeita e acho que fica bem natural, nada muito exagerado, sabe? Muito importante, ainda mais nesse calorzão né, porque a gente não está em Nova York pra passar o Natal com neve, estamos no Brasil, calor 40 graus, então bota bastante pó translúcido nesse rosto aí, que daí sim sua maquiagem vai durar o dia todo, a noite toda, a festa toda. E pra finalizar a pele iluminador, passei na pontinha do nariz, no rosto, embaixo das sobrancelhas e depois vim com batom vermelho que nada mais a cara do Natal do que batom vermelho. E eu achei que ficou super lindo, mesmo com uma sombra forte, ficou super legal essa proposta, bem natalina mesmo. E é isso gente, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tem foto dessa maquiagem lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição. Me perdoa pelo áudio, eu perdi o fone do meu iPhone, tive que adaptar um aqui, então não ficou 100%, mas é isso gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.